Agora, eu queria a tua avaliação como parlamentar, como é que fica esse jogo? Porque a gente vai ter PT de um lado, PL do outro, mas a gente vai ter uma massa de partidos aí que é quem realmente vai fazer a diferença na hora dos requerimentos, não? Nem sempre as decisões são partidárias, as indicações são partidárias, mas uma vez na CPI, muitas vezes o perfil do parlamentar faz diferença. Por isso que eu insisto que essa experiência, seja de um mandato anterior, de CPIs anteriores, CPMIs, mas a parte jurídica, e é chato porque parece bairrismo, mas faz diferença, porque essa CPMI vai ter sucesso, vai ter eficácia se houver requerimentos de busca dos ofícios, datas dos ofícios, horários dos ofícios, quais autoridades foram avisadas, em que momento foram avisadas, que providências tomaram, não necessariamente os depoimentos, porque às vezes os depoimentos realmente são mais assim, momentosos ali para fazer barulho, o pessoal fazer palco, mas são os documentos que vão fazer a diferença. Então, não necessariamente a atuação do parlamentar ali vai ser partidária. Vida a situação do União Brasil. A União Brasil está tentando colocar parlamentares pró-governo em determinadas posições, mas tem vários quadros, até famosos, do União Brasil, que são abertamente contrários ao governo. Então, existem essas guerras internas também, e elas são bem determinantes nesses momentos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.